Hoje eu tô aqui na segunda loja pra gravar as vitrines pra vocês. Gente, tem cada coisa linda nessas vitrines e eu queria muito mostrar pra vocês. Essa aqui é a vitrine do canto, fica do lado aqui do nosso celularzão grande. E ela tá montada toda em tons mais dourados, mais verdes. E eu queria mostrar pra vocês alguns detalhes dela. A vitrine do meio tá toda rosa e olha só que mochila linda. Chegou aqui, eu achei ela muito bonita. E além disso tá rosa, lilás e tons pastéis. E essa aqui do canto tá toda totalmente verde água. Olha só que lindo. A gente colocou o caderno inteligente da Luar aqui pra combinar. E olha só como ficou linda essa daqui também. Enquanto eu tô gravando aqui pra vocês, a gente tá montando mais um móvel aqui no fundo. Porque essa loja é muito grande e não tá tendo espaço ainda pro tanto de coisa que tem. Aí a gente resolveu fazer mais um móvel aqui no fundo e o pessoal veio montar. Vamos começar por essa aqui, que ela tá bem ó, vou mostrar pra vocês, vou aí andando pra trás. Ela tá bem na frente da nossa porta. Então ela é a do meio e eu vou começar aqui por ela. Aqui tem as bandeirinhas do Brasil também, porque amanhã tem jogo do Brasil e é isso que importa aqui no momento. Primeiro a gente vamos abrir esse caderninho aqui pra gente ver como ele é por dentro. A loja tá funcionando normalmente, cheio de clientes. E eu abri aqui o caderno pra mostrar pra vocês. Ele é tipo um caderno de bloquinhos mesmo, ó. Tem gatinho aqui, tem umas coisinhas fofinhas, mas ele é de cachorrinho na frente. E aí aqui tem um cachorrinho e um gatinho. E aí todos eles aparentemente são todos estampados assim, ó, como esse. Aí tem esse aqui de florzinha também. Umas coisas bem bonitinhas. Depois uma coisa também bem legal é que tem todos os modelos das agendas da DAC que chegaram. Essa aqui é mini agenda, ela é um tamanho um pouquinho menor que o normal, ó, comparado com as outras. E aí também tem essa aqui que é das princesas. Tem essa aqui também pequenininha, que é de florzinha. E essa daqui também tem um tamanho maior. Depois tem essa caixa de marca texto Swing Cool da Estabilo. E vamos abrir ela aqui pra mostrar pra vocês o tamanho dela. Ela é de rolar aqui, ó, tem outra caixa por dentro. E eu vou abrir aqui pra mostrar. Gente, olha só o tamanho dessa caixa. Tem essa parte aqui que é neon. E aí vai ficando pra parte pastel. Além disso, ela tem uma dobra aqui atrás que deixa ela de pé. Vou mostrar pra vocês de novo. A caixa dela dobra e você consegue deixar assim em cima da mesa. Olha só que lindo que fica. Além disso, tem essas canetas aqui da BRW também que são super presenteáveis. Então a gente achou super importante deixar elas aqui na frente. Até porque elas combinam também com os planners. Ó, tem um modelo aqui que ela combina muito com esse planner happy. Que ela tem as bolinhas. Comenta aqui o que vocês acharam. Combina mesmo? Também não podia faltar essa caneta aqui que é a Estabilo Point, ó. Tem bastante coloridas aqui. E vocês vão ver mais delas também nas duas vitrines. Chegou também essa mochila, gente. Muito bonita. Olha só. Ela tem uns tons degradê. E aqui é uma coisa meio furta cor, assim. Além dela ter esse bolso, ela também tem bolso na lateral. E dentro dela também. Vamos abrir aqui pra ver. Ela é bem espaçosa por dentro. E a gente deixa isso aqui pra fazer volume mesmo. E ela não ficar toda murcha. Aí nós colocamos também alguns estojos favoritos. Esse aqui é o estojo favorito transparente, ó. Ele é R$59,90. E cabe muita coisa dentro desse estojo aqui. Inclusive dá até pra usar ele como pochete. Pra guardar algumas coisas. Essa outra vitrine aqui é meio dourada e prateada. E ela tem umidificador de latinha. Então os pastéis, mas nesse tom mais esverdeado aqui. Que eu achei que foi um tom predominante, assim, nessa mesa. Porque tem bastante coisa nessa cor. Tem essa agenda aqui que a gente julga como masculina, né? Aqui, porque ela é mais simples. Tem uns tons mais azul, esverdeado. E ela também é da DAC da mesma coleção daquelas outras. Aqui a gente colocou a Spiro Gen, que também tá num kit super legal de Natal da gente. Vocês podem ir lá olhar no nosso site, que é a Spiro Gen tá com kit junto com o livro dos sonhos. E o livro da felicidade, além do adesivo de calendário. Também tem essa garrafa aqui, gente. Que eu achei super chique. Parece até uma embalagem de perfume, né? E aí você consegue abaixar essa partezinha dela aqui. E apertar aqui, ó. Pra abrir. Calma aí, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Que linda que ela fica aberta. E tem essa parte aqui pra você pendurar a alça nela ainda. E ela é de bico, sabe? Ah, eu acho muito maravilhosa essa garrafa. Além disso, também tem mais caderno inteligente desse lado aqui. E na frente tem clips de papel. Só que nos tons rosé, ó. Esse daqui também é o máximo. E também tem dourado. Olha só que lindo esse dourado, gente. Esse aqui é o corretivo em formato de batom. Chegou aqui também. E aí pra ativar ele, você precisa virar essa parte aqui. E aí já sai o corretivo pra fora, ó. Esse aqui é muito bonito. Também tem em lilás e tem na cor rosa. Mas esse que tá aqui na vitrine é nos tons de verde e água. Além disso, também tem aqui, ó. Caneta. Em gel que você consegue escrever no bloco preto. E fala oi pro YouTube. Dani. Esse aqui é Dani. E tem planner grampeado. Alguns calendários aqui. E essa garrafa aqui é uma xícara também, ó. Ela é uma garrafa térmica. Embaixo e em cima é uma xícara. E um pouquinho. Essa garrafa tem a tampa que vira uma xícara, gente. E ela é totalmente térmica, sabe? Ela mantém por bastante tempo as coisas quentes aqui dentro. Essa pasta aqui que também tá, além de ter glitter, ela também tem cheiro, gente. Ela tem um cheiro muito bom. Um cheirinho delicioso. E essa terceira aqui é toda verde e água. Aí, pra combinar, a gente colocou esse caderno inteligente da Luara aqui também, que já tá disponível no site. E nas duas lojas. Nela tem bastante caneta e tem esse apontador que tem esse espacinho pra guardar as borrachinhas dentro dele. Gente, olha só que fofo. Parecem balinhas. Além disso aqui, também tem marca disso da Estabilo. E aquela caneta ponte que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, que ia aparecer em todas elas. Também tem na cor azul e no verde-água. Olha só que linda essa. Também tem mini grampeador. Esse aqui é mais azulado. E aquele ali é verde-água. E canetinha de abacate também. Olha só que fofinha. Essa aqui tem uma barriguinha que é o caroço de um abacate. A gente colocou aqui dois tipos de bloquinhos. E esse kit de canetas aqui da Tris Botânica. Olha só que fofa. Além de que tem um monte de caneta luxo também. Essa aqui é tipo um verde-menta. Mas eu acho ela incrivelmente... Ai, calma aí. Vou tentar abrir aqui. Incrivelmente bonita, ó. Ela é tipo um verde-menta. E aí tem uns detalhes dourados. E essa aqui de coração, ó. Vou colocar aqui perto da câmera pra vocês verem esse diamante que tem nela. Tem esses compartimentos pra colocar pastas também. Aí tem essas pastas aqui um pouquinho maiores. E tem essas pastas aqui que são mais finas. Além de tudo, tem esse organizador de escritório. E olha só. Essa aqui eu acho que é uma das minhas favoritas por causa da cor dela. E olha só. E olha só.